Oi, eu queria dar minha opinião, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo porque o número de inscritos do canal vem só crescendo e o número de visualizações também, estamos aí presentes, bem presentes nas redes sociais, então eu queria primeiramente agradecer a todo mundo que faz parte da família Cadeia Policial e uma opinião. Em segundo lugar, o meu comentário de hoje, a minha opinião é até uma pergunta humorística, o que será que eles estão colocando na água dos velhos, dos idosos que estão bebendo essa água? Eu falo isso por causa do Zé de Abreu, com a sua palhaçada de presidente autoproclamado e agora um ator de teatro, se eu não me engano, de cinema, não sei, na França, que fez a mesma coisa. Quer dizer, isso aí é falta de manicômio, isso é falta de internação, de interditação, eu não sei se tem alguma coisa, porque isso não é normal. Você pode usar como cunho humorístico, né, vamos fazer o Zé de Abreu, autoproclamar em protesto ao Juan Guaidó. Na Venezuela tem cunho humorístico, não sei, cunho humorístico até pode, né, o cara é um ator, um performer, né, alguém que faz uma performance e tal. Agora, o que me chama atenção é a argumentação disso aí, qual o sentido disso? Vamos relembrar aqui, o Juan Guaidó foi eleito pelo Congresso Nacional da Venezuela, tá, eles fizeram uma eleição lá porque ninguém aguenta mais o ditador sanguinário, cretino, canalha, chamado Nicolás Maduro, tá, que tá deixando seu povo passar fome, sem energia, sem água tratada, é, vivendo como se fosse um país da África subsaariana, tá, e isso é uma palhaçada. Isso aí é, enquanto ele vive no luxo, ele anda de Rolex no braço, ele vai comendo nos Reds, né, no restaurante original, e o cara não queria servir, ainda ameaçaram o cara. Quer dizer, vocês vão me perdoar o uso da linguagem, mas é um filho da puta de marca maior, né, então assim, e o Guaidó é de esquerda, engraçado, né, ele não é de extrema direita, é isso que me deixa chocado, como a esquerda do Brasil defende, eles não gostam da política da esquerda, eles defendem a ditador mesmo, ditador sanguinário, desumano, é disso que eles gostam, eles defendem a causa que eles querem, não interessa se tá matando um ou se tá matando de um milhão, entendeu? Isso é o que eu sempre digo, é uma falta de vergonha na cara da esquerda, que defende genocidas, assassinos, pessoas que não tem o menor escrúpulo, tá, E o seu Zé de Abreu, com essa palhaçada, esse teatro todo aí dele, de se autoproclamar presidente do Brasil, não engana ninguém, tá, é um cara que agora achou um pessoal que gosta dele, porque já foi garoto propaganda do PSTB em 98, foi garoto propaganda do PMDB em 99, quer dizer, agora que ele achou um lugar onde o pessoal dá ouvidos, dá barulho pras baboseiras que ele fala, ele se sentiu acolhido, se sentiu recebido por essas pessoas, então eu digo aqui sem medo de errar, sem medo de errar, com toda certeza, logo logo, é, a direita no Brasil, eu não digo apenas Bolsonaro eleito presidente do Brasil, eu digo a direita em geral, vai dominar a política, tá, vocês da esquerda elegem a direita pra gente, muito obrigado, eu tenho que até agradecer, porque vocês são patéticos, são uma oposição ridícula, que não fazem o menor sentido, uma oposição infantil, que abandonam e viram as costas, dizem de resistência, ninguém solta a mão de ninguém, na primeira cagada, como já dizia o Paulo Franz, que comunista é tudo bafo de boca, primeiro tiro pra cima sai todo mundo correndo, entendeu, então vocês, primeira merda que alguém xingou vocês, falou alguma coisa, o João Iles foi embora, a Márcia Tiburi vazou do país, não sei mais quem aí que era de universidade, peidou pra Muzenga, foi embora também, entendeu, então numa boa, ó, sem medo de errar, a gente ainda tem muito presidente pra eleger, da direita, muito chão pra andar, porque vocês são patéticos, ridículos, vocês escolheram fazer uma oposição infantil, como eu já disse antes, que continuem assim, que a gente vai acabar desmascarando vocês, e esse recado é direto pra você, senhor José de Abreu, você é patético, você é ridículo, você é uma criança de setenta e tantos anos de idade, não me interessa a sua idade, entendeu, agudia, e o mais engraçado é que geralmente o idiota não percebe que tá passando vergonha, não percebe que tá sendo idiota, isso é que é interessante, né, mas tudo bem, fala o que quer, aonde quiser, dane-se, agora, depois não reclame, né, quando chegar nas eleições, e o candidato de vocês, é, tomar no rabo mais uma vez, tá, meu comentário hoje é breve, eu tô com esse negócio já entalado na guela há muito tempo, porque eu não consigo conceber, é, alguém da idade, e é um puta ator, sabe, é um, eu já vi os papéis, ele como ator, não tenho nada pra falar, é genial, entendeu, agora, não tem como conceber um cara do naipe artístico dele, do calibre artístico dele, passar por idiota, por ridículo, por patético na frente de toda a internet, no Brasil e no mundo inteiro, o mesmo vale pra aquele ator francês, que eu não conheço o trabalho, mas, aparentemente, quis também, é, passar vergonha no débito, junto, então, assim, é isso aí, velho, continuem, continuem fazendo, e a gente continua aqui, dando risada, e elegendo a direita, ad infinitum, ad eternum, tá, um abraço pra vocês aí, e até quarta-feira com cadeia policial.